O que é o Rock no AP? O que é a Maislink, a Clínica da Gávea, Hoffman, Delta Percussion, DM2 Comunicação, Santo Ângelo Cabos, a Gring Airsoft e a Cervejaria Masterpix. Além, é claro, da empresa do Flavão, a Comix, empresa de tecnologia. É graças a essa galera toda que esse evento maravilhoso que vocês vão assistir agora pode acontecer. Eu queria lembrar vocês que essas bandas tocam aqui voluntariamente e a contribuição de vocês vai ser muito legal caso aconteça. Vai estar na descrição do vídeo, que é aquele texto que tem embaixo do vídeo no YouTube, um número de picks. Você pode contribuir com o valor que você acha justo pelo show que você está assistindo, se quiser contribuir. A gente espera que você queira, que você se entusiasme com o show que você está vendo e que você contribua. Eu queria lembrar que 75% desse valor fica para a banda e 25% é doado para alguma instituição de caridade, que a própria banda define ou, quando a banda não tem, o Rock no AP administra. Se você também quiser contribuir com o nosso evento, existe também lá o link do Apoia-se, do Rock no AP, que da mesma forma você pode contribuir da forma que achar melhor. Obrigado pela audiência, distribuam esse material com seus amigos, compartilhem, curtam, curtam o canal, sigam o Rock no AP no Instagram, sigam as bandas. Tudo isso ajuda bastante a fazer com que o nosso movimento cresça, que a arte cresça e assim a gente consiga gerar mais conteúdo para vocês. Um grande show para todos! Apoia-como Apoia-como Música 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 Every little thing she does What she does is magic Eeyo, 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 eeyo It's every little thing It's every little thing It's every little thing What she does is magic, magic, magic Magic, magic, magic Eeyo, 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 eeyo Música Amém. 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 E aí O que é isso? 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 I seek to cure what's deep inside Frighten of this thing that I've become It's gonna take a look and bring me away from you There's nothing that a hundred men or more could ever do I'm best to reign in South Africa It's gonna take some time to do the things we never have Oh boy, she's waiting up for you It's gonna take a look and bring me away from you There's nothing that a hundred men or more could ever do I'm best to reign in South Africa I bless the reigns down in 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 Africa It's gonna take some time to do the things we never have I bless the reigns down in Africa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na descrição do vídeo vai ter um QR Code para você, na verdade um QR Code não, um link para você contribuir com o quanto você quiser. É isso aí, continuando. Tchau. 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 Música 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 Obrigado por estarem assistindo Nós Somos os Pedigree Dogs Música Música Pablo Loureiro, voz Música Tiago Zalinski, guitarra e vocais Música Música Cristiano Galvão, bateria, Rafael Martins, teclados e vocais, Bruno Milhari, baixo e vocais. Um, dois, um. Ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba. Yeah, yeah! Talking about the blue wind. You could have a steam train. If you'd just leak through your tracks, You could have an airplane flying If you bring your blue sky back All you do is try And I'll be easy You could have a beat Going up and down Around the bends You could have a boy pick up But this amusement never ends I wanna be Your sledgehammer Why don't you call my name Oh, let me be your sledgehammer This will be my test Good morning, yeah Yeah Show me around your fruit cage Cause I will be your honeybee Open up your fruit cage Yeah, the fruit is the sweetest can be I wanna be your sledgehammer I wanna be your sledgehammer Why don't you call my name How do you call a sledgehammer How do you call a sledgehammer How do you call a sledgehammer Let there be no doubt about it Sledge 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 Sledgehammer I'll be your sledgehammer I'll be your sledgehammer Kick the habit 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 Shed my skin Tchau, tchau 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 I can't help you so Living without you Living without you By my side I don't want to leave alone Hey I've got enough I've got to make it on my own So baby can't you see I've got to break free I've got to break free I've got to break free Yeah I want, I want, I want to break Free 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. Nineteen ninety-nine Tchau, tchau, tchau Nineteen ninety-nine Nineteen ninety-nine Oh, na Nineteen ninety-nine Cigar, break it down! Valeu, gente, muitíssimo obrigado. Teclado, Pedigree Dogs, agradece, novamente aqui, baixo e vocais Bruno Miliari, teclado e vocais Rafael Martins, guitarra e vocais Tiago Zalinski, bateria Cristiano Galvão, Eu sou Paulo Loureiro, muito obrigado. Mais uma vez, Pedigree Dogs Band em todas as redes sociais. E quem quiser contribuir, tem um link na descrição do vídeo logo abaixo aí. Muito obrigado. Música 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 Música